Música Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos aqui com a nossa série Nossos Frades, uma série de entrevista com os frades da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. E hoje estou aqui com o Frei Josemberg, ou melhor, eu vou até te chamar com o nome que a gente sempre conversa, o Frei Berg, né? Nós, então, estamos aqui para entrevistá-lo, uma vez que ele está se preparando também para a sua ordenação presbiteral. Talvez você assista esse vídeo depois desse momento sobre a vida do Frei Berg, mas, enquanto isso, estamos aqui com ele no convento em Rodeio, onde ele atualmente é o guardião. Queremos bater um papo com você, Berg, para que você também possa partilhar um pouquinho da sua história com as pessoas que nos assistem. Então, se você pudesse apresentar, dizer um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história vocacional, que a gente está bem curioso para conhecer. Então, paz e bem, já fui apresentado, Frei Berg, sou natural de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu nasci num contexto em que a nossa paróquia sempre foi franciscana, então eu conheci os frades desde o berço, sempre ajudei nas pastorais da comunidade. E, só que assim, quem me encantou em São Francisco, quem me atraiu, por incrível que pareça, foi Santa Clara. A nossa paróquia é Santa Clara de Assis, então, no grupo de jovens, quando nós estudávamos a vida de Santa Clara para gravar alguns textos ou para fazer o teatro de Santa Clara, conhecendo a vida de Santa Clara, eu fui me encantando com São Francisco, somado a isso, claro, à vida fraterna dos próprios frades ali no contexto da fraternidade em Barier. Então, isso foi me encantando, sempre tive dúvida porque sou o filho único, mas, num dado momento, em Itu, na ordenação do Freiva Newton Leme, naquela ordenação eu me encantei com toda aquela movimentação dos frades, eu falei assim, não, é isso que eu quero para a minha vida, viver em fraternidade. Então, minha vocação nasce em todo um contexto franciscano, um certo medo de abraçar essa vida e tal, mas até que tive coragem de se sinto aqui muito contente, graças a Deus. Que bom, né? Vocação certa, futuro feliz, como diz o padre Zezinho. Berg, além da barba grande, que já é uma característica sua, tem uma característica muito forte que talvez até as pessoas de casa já tenham percebido, mas não saibam. Eu tomo a liberdade para falar em nome dos três que já moraram com você, você é um confrade muito fraterno, muito leve, disponível, agradável, sempre sorridente. Para você, como é que é ser franciscano nessa vida de fraternidade? Como que, para você, a fraternidade é o ponto-chave da nossa vida franciscana? Sim, sem dúvida. Não tem como dizer ser franciscano se não estiver imerso dentro dessa vida de fraternidade. Eu costumo usar o exemplo assim, de que o nosso hábito, ele deixa exposto apenas partes necessárias para aquilo que é a nossa consagração de vida. Os pés para a missão em direção ao próximo. As mãos para o trabalho, o trabalho pelo próximo. E a face também no relacionamento com o próximo. Ou seja, a nossa vida tem uma dimensão sempre em direção a alguém, que é em direção ao irmão. Então, o franciscano quer confraternizar com todas as pessoas e estende isso também às criaturas. E dentro da vida fraterna, dentro da vida franciscana, nós queremos viver isso de forma mais intensa, para dizer, não, é possível, e é possível estender isso aos demais. Então, a nossa vida não tem razão de ser se não for dentro dessa dinâmica, não quer dizer que são sempre flores, mas é uma vida dinâmica, é uma vida de relação, de relacionamento, em que Deus se dá através dos irmãos. Não sei se você vai perceber nesse vídeo, mas tem um monte de galinha, galo, cantando, né? O Frei Berg agora mora aqui em Rodeio, a minha cidade natal, e eu morei em Barier, a cidade natal do 3 de Rosenberg. Acho que essa dinâmica da vida franciscana é muito interessante, né? Fala muito sobre o nosso estilo de vida, sobre o nosso despojamento, desprendimento, e também a nossa itinerância. E diante disso, Berg, diante das características da nossa vida religiosa, que você tanto ama, que você se dedica com paixão na sua juventude, na sua ousadia, você tem a missão de cuidar dos noviços e dessa casa do noviciado. Deixe para os jovens que estão nos escutando hoje, que estão assistindo esse vídeo, uma mensagem vocacional sobre a sua experiência com a vida franciscana, a sua realização. Num contexto geral, viver não é um ato fácil, é um embate diário, seja pessoalmente, seja na sociedade, seja na luta pelo trabalho, no esforço pelos estudos. Então, a vida em si, ela é muito exigente. Só que existem formas de viver a vida, uma forma fantasiosa, quando você abraça o mundo no sentido de mundanismo, ou você estar no mundo no sentido de ter o coração voltado para Deus. A gente vive num mundo que se tornou muito antropológico e muito egocêntrico. Estamos esquecendo de como rezamos na missa de corações ao alto, elevar os corações a Deus, que inclusive é o tema da ordenação, o lema da minha ordenação. Então, o que eu deixo assim como conselho? Vocação é um diálogo íntimo e pessoal, meu, com Deus, aonde ninguém pode se imprometer. Dentro de uma casa de formação, a gente auxilia nesse diálogo, mas ele é muito íntimo. Eu não posso dizer para você o que você tem que fazer, mas eu posso te auxiliar em enxergar essa, fazer essa conversa com Deus de forma mais clara. Então, assim, se abram a essa proposta de escutar a voz de Deus. Deus tem um apelo. E nós percebemos isso no nosso dia a dia, em vários momentos, em coisas que a gente nem imagina, Deus sempre diz uma mensagem para nós. Aceite essa mensagem, escuta, reflita. Se não entendeu, com o tempo, Deus também vai dando a oportunidade de entender. Então, se abra, a não ter medo do que Deus diz ao nosso coração. Ele fala, Ele convide, abrace isso com coragem. Obrigado, então, Berg, por essa conversa, por essa partilha. O sino do noviciado está tocando, sinal de que está na hora de fazer alguma outra atividade na sua rotina. Está encerrando os trabalhos. Está encerrando os trabalhos. E nós encerramos aqui o nosso vídeo também. Então, um grande abraço a você que está nos acompanhando. Mais uma vez, obrigado, Berg. E continue. No próximo mês, vamos conhecer a vida de mais um Frei. Paz e bem. 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 Obrigado.